Boa tarde meninas e meninos, como é que tão, gente, por aí? Dá uma olhadinha aqui, ó, choveu umas horas, mas até que esse dia, essa semana até que tá bem estiado, viu? Choveu é a noite, olha aqui como tá as moças, nós tivemos uma limpada no tanque, o peixe tava morrendo, ó como ficou agora. Tá sem oxigênio, a pataquinha não, mas esse golfinho já tem todo dia, ó. Se der uma chuvada, no caso de passar dois dias chovendo, isso aqui de repente tapa. Pensa um bicho que é espraguejado, olha ali o monto que a gente já, o que a juntou aí. Isso aqui, ó, é tudo que a gente botou pra fora, ó. Olha, isso aqui, essa parte, tudo dele aí, a gente tá tirando. Pensa, mas é assim mesmo, né? Vou pegar uma caixa pra botar esse, essa terra, colocar pra botar um calcário, alguma coisa. Deixar. Tô dando uma olhada nas moças, né? De manhã eu ia filmar, mas não teve como. E eu passei o quê? Eu se fugisse da nelas. Ó. Filmar sim, porque é melhor. Olha aqui, ó. A minha chuva de ouro, se é no inverno, é no verão, mas sempre tem alguma florzinha. Ó. Eu tava de olho, porque nessa chuvada, aí tava dando muito lagarta nas plantas. Acho que as plantas tavam verdinhas, né? Ó. Acontece, às vezes, aí caíam algumas folhas. Essa tá mudando. Vai ser uma roxinha meio bonita. Essa aqui tá com uma vagemzinha. Que eu vou fazer um... Pegar um tule. Eu já pensei... Pensei em pegar... Eu não sei como é que chama. Fazer um tipo um saquinho e colocar elas. Porque se fazer isso, eu percebo que não vai bolir, né? Ó. Tem que tá sempre catando, gente, aqui, ó. Assim, essas folhinhas amarelas que vai só saindo. E sempre tirando um matinho, ó. Que agora sempre eu tô... Quando eu venho, assim, eu sempre vou tirando um matinho, ó. E já vai diminuindo. Vamos olhar as moçinhas que tem por aqui abertas. Olha, gente. Parece que eu vou ter uma vaginha. Olha. Da minha... Só uma lência anaconda, ó. Eu tava com uma até bonita, mas... O cerveja foi com o meu olho. Ó aqui, ó. Tá, Renan? Tem duas vagens. Se eu progredir, logo, logo, eu vou ter sementes, ó. Aqui, ó. Tá bem bonita. Ela tá assim porque ela era pra ser cumprida. Mas o primeiro dono teve... Podou ela, né? Olha aqui. A moça que abriu. A Rihanna. É pra tá muito bonita. Aí tem outras. Aqui tem umas que ainda tá... O sol. Ali tem um pneu que é pra plantar uma planta. Tá aí, tem um isopor. Ó. Tá vendo? Então, roda a roda, a gente sempre tem flores, né? Quando não tem muito, mas tem pouco. Ó. As florezinhas de hoje. Olha aquelas plantinhas ali. Ai, me esqueço o nome toda vez. Gente, bota frupo demais. E a bicha parece que é mutante. Uma hora tá de uma cor, outra hora tá de outra. Só que tem um porém. Ela chama muito a babuleta. E eu não gosto de babuleta. Por quê? Babuleta atrai... Largata. E lagata faz estrago, né? Não sou contra quem gosta de... Babuleta, né? Mas eu não gosto. Pra falar a verdade... Eu quando planto uma verdura, uma coisa, a dona Lada vem cá, põe. Aí, quando a fé tá cheia de lagata, comendo primeiro que eu. Ó, essas daqui também verdinhas. Essas daqui tá mais sujas, assim, cheias de folha. Porque eu tinha podado o pé da graviola. Pra dar mais luminosidade por aqui. Mais claridade. Porque nesse período de chuva... Tem que tá bastante. E aqui tem meus pés de poupou açúcar. Chegou pra mim, né? Mas, ó... Como ele passou, o quê? Oito, digamos, quase quinze dias. A folha agora quer tá pegando aqui um solzinho raiado ali. Mas, ó... Veidinho. Veidinho. Aí, tá se acostumando aqui. Três pés pra me plantar ali. Mas como a terra tá molhada, eu acho que eles vão gostar. Aí tem mais flores. Aí aqui tem mais... Tem várias plantas aqui pra mudar de vaso, né? É complicado. É complicado. Olha aqui. Vamos ficar. Gente, eu tô tendo tanto prejuízo com o Arapuá. Pensa. Tá acabando com a minha circulante. Isso aqui tava cheio, ó. Ó, torou, ó. Torou, 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 torou e torou, ó. Todos... Olha aqui, ó. Os meliantos, ó. Ó. Olha aqui, tá vendo aí? Tudo torado aí deles. Olha que planta bonita, ó. Que esfolhagem maravilhosa. Ó. Isso aqui eu fui fazer um... Teve uma inauguração da... Estauta do Paro de Cissa aqui. Né no Juazeiro não, gente. É aqui na... Na cidadezinha aqui, no interiorzinho aqui do Porto Real do Colégio. Aí teve lá a inauguração, que lá é um morro bem alto. E eu fui com uma máquina que tinha rolado muita bagaceira pra fazer a estrada e tudo. Olha eu descendo esse morro e encontro essa planta lá. Era bem pequenininha de garra aqui. Ó, pronto. Vou levar lá. Aí eu saí, peguei lá no meio dos entulhos lá e trouxe. Olha como tá bonito aí. Realmente, né? Peguei ele no meio dos entulhos e é um entulho. E é um entulho. Aqui. A florzinha não é muito, essas coisas, mas a beleza é a folha. A folhagem. Que é bem bonita. Ó. Bom, gente. É isso o vídeo de hoje. É só pra dizer que estou aqui. Estou bem. Aqui, é. Na correria, minhas variegatas. Linda. Ó. É quatro variegatas. Mas uma tem quase nada. Às vezes, às vezes aparece. Outra tem mais de que é outra. Não vejo a hora de florir. Pra ver a cor. Gente, já pensou? Uma variegata escura. Né? Afro. Ixi. Ia ser só um luxo. Bom. Olha. Bom, gente. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Foi só uma voltinha mesmo. Pra não perder o costume. Tá? Essa maravilhosa aqui, ó. Tem outra ali giganta aqui, ó. Que tá até bem pesada. Pra levantar daqui. Que eu vou botar, acho que naquele pneu. Vou ver se cabe. Como o pneu tá virado. Que o meu irmão que trouxe, ele é bem molinho. Vou ver se cabe. Essa gigantona aqui. Que ela é variegata, ó. Então, o caulis dela é variegata. Uma parte, ó. Ó. Uma parte bem amarelinha. E bem assim, é aqui, ó. A folha. Uma parte é verde. É a mesma planta, tá vendo a mesma flor. É a flor de linha. E outra parte é assim. É uma mutante.